Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Separa Pena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A União Europeia e o Banco Mundial entregaram ao alto comissariado para a Covid-19 e da Guiné-Bissau nove ambulâncias para apoio no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. O parceiro de desenvolvimento tem vindo a cooperar consideravelmente nesta luta contra este flagelo de Covid-19 no nosso país. Por isso, esta aquisição de ambulâncias financiadas pelo Banco Mundial e pela União Europeia representam uma valiosa contribuição aos esforços do governo da Guiné-Bissau na luta contra a pandemia do Covid-19. Nesta perspectiva, registramos com satisfação o peso e o papel da cooperação da União Europeia e os outros parceiros da cooperação para conjunto com o alto comissariado apoiar esta difícil fase em que todos estamos a atravessar. Queremos reforçar o nosso papel, enquanto parceiros da República da Guiné-Bissau, naquilo que consideramos ser áreas cruciais para o desenvolvimento sustentável nas quais está incluída a saúde. É dentro deste espírito que esta iniciativa conjunta se inclui. Juntos apoiamos a luta contra a Covid-19 na Guiné-Bissau porque os desafios mais prementos que o mundo enfrenta são complexos e estranhos fronteiriços. O ministro da Saúde, Cabo Verdeano, afirmou que a taxa de cobertura anual de 20% do plano de vacinação contra a Covid-19 é uma previsão técnica. Garantiu que é possível imunizar pelo menos 35% da população este ano. Nós estamos a trabalhar com um mecanismo de aquisição da plataforma COVAX, mas também o governo está a enviar esforços e está em contacto muito direto com a possibilidade de se conseguir também vacina extra-plataforma. Portanto, se as coisas ocorrem bem como esperamos, nós podemos vacinar muito mais do que 20% da população ainda este ano, em 2021. Isso eu quero frisar esse aspecto porque eu tenho ouvido e tenho lido também nas redes sociais a ideia de que 20% apenas não há, é muito pouco isso em relação ao turismo. Na realidade, nós estamos a falar de um plano técnico, mas que necessariamente será, como eu volto a repetir, o prazo poderá ser encurtado e eventualmente até apenas num ano, em função da disponibilidade da vacina. Nós estamos a ser sérios, nós estamos a fazer de uma forma consciente, programada, sendo certo que, lá onde for possível, e estamos a fazer todos os esforços nesse sentido, quanto mais pudermos vacinar, vamos vacinar. Portanto, como eu disse, dentro do mecanismo que o Vasco este ano, 35% já está, inclusivamente, já há financiamento, já foi através do Banco Mundial, já temos a disponibilidade financeira para tal, mas fora desse mecanismo, nós estamos a encontrar de procurar outros parceiros, a nível da cooperação bilateral, para aquisição de mais vacinas. Significa que os tais 20% deste ano podem ir para 35%, 40%, 50%. Mas isso é especulativo. O presidente da República de Portugal desaconselhou um desconfinamento antes da Páscoa por uma questão de prudência e de segurança. Argumentou que esse período constitui um risco para mensagens confusas ou contraditórias. Portugueses, reduzimos nesta quinzena significativamente o número de infectados e o número de mortos e o indicador de propagação do vírus atingiu os valores mais baixos no ano. Tudo comprovando a vossa lucidez, determinação e coragem. Nesta situação é muito tentador defender que há que abrir e desconfinar o mais rápido possível e as escolas seriam o setor mais proposto para o início dessa abertura. As razões invocadas todas as conhecemos. A evolução positiva já não teria recuo e se tivesse não seria para os valores de há um mês. A economia e a sociedade sofrem uma crise profunda. Cultura, movimento associativo, desporto jovem, restauração, hotelaria, muito comércio sofrem ainda mais. A saúde mental está crescentemente abalada. As escolas e as crianças e os jovens em particular veem segundo ano letivo atropelado. Só importaria garantir a existência de vacinação mais rápida e ampla, que cobrisse o que se fosse abrindo, começando pelas escolas, vacinando mais cedo nas escolas. Só importaria ainda assegurar testagem e rastreio mais amplos e virados para o mais urgente. No caso das escolas, com testes simples, rápidos, mas fiáveis. Com a dupla segurança de vacinas e testes, seria possível desconfinar por fases sem os riscos corridos no passado. Estas as razões de quem quer ou quem espera o anúncio de passos imediatos para acabar com o regime do último mês. Tudo o que fica dito, tem lógica, corresponde ao que pensam muitos portugueses e é sedutor. É mesmo o mais sedutor perante o cansaço destas exigentes semanas. Há, porém, um outro prato na balança. O número de internados ainda é quase o dobro do indicado por intensivistas que estão no terreno a tratar do mais grave. O número de cuidados intensivos é mais do dobro do aconselhado para evitar riscos de novo sufoco. Nunca se pode dizer que não há recaída ou recuo e os números que nos colocaram no lugar de piores da Europa e de piores do mundo não são de há um ano ou de há meses, são de há um mês, tal como de há três semanas são as filas de ambulâncias à porta dos hospitais. Pior do que vivem agora a economia, a sociedade, a saúde mental e as escolas, só mesmo se tivermos de regressar ao que acabámos de viver daqui a semanas ou meses. Sabemos que, por atraso na entrega de vacinas, não haverá, provavelmente, no próximo mês, mês e meio, vacinação que garanta tudo o que se quer garantir desde logo nas escolas. Sabemos que testar e rastrear as escassíssimas semanas, nos termos que permitam a segurança necessária, poderá ser complicado mesmo só para as escolas. Estas razões opostas que fazem pensar duas vezes em criar-se expectativas de aberturas apressadas por muitos sedutoras que sejam. Qual é então o desafio que se coloca a quem tem de decidir? A resposta é simples. Decidir deve basear-se na consciência de quem decide e não na preocupação de seguir a opinião de cada instante. Ora quer fechar por medo, ora quer abrir por cansaço. Decidir a inconsciência é fundar-se em critérios objetivos e claros, como são os indicadores da gravidade da pandemia, da pressão nas estruturas de saúde, da vacinação, da testagem, do rastreio, e deve ter presentes os sinais certos a dar aos portugueses. Decidir, supõe, nesta pandemia, a solidariedade institucional e a solidariedade estratégica entre o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, com o único fim, enfrentarem juntos a causa comum. Assim tem sido, assim continuará a ser. Sendo certo que o Presidente da República é, pela natureza das coisas, o principal responsável. Portugueses, disse e repito hoje, temos de ganhar até à Páscoa o verão e o outono deste ano. Por outras palavras, a Páscoa é um tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias, como, por exemplo, a de abrir sem critério antes da Páscoa, para nela fechar logo a seguir, para voltar a abrir depois dela. Quem é que levaria a sério o rigor pascal? É, pois, uma questão de prudência e de segurança manter a Páscoa como o marco essencial para a estratégia em curso. Pode isto significar mais mobilidade por saturação? Pode. Mas um sinal errado de facilidade mal entendida também pode, ou pode mais. Implica isto mais umas semanas de sacrifícios pesados? E por isso que o Estado vá mais longe em medidas de emergência e de apoio ao futuro arranque? Implica. Mas a alternativa poderia ser ter de tomar mais tarde as mesmas medidas multiplicadas por dois ou por três. Em resumo, que se estude e prepara com o tempo e bem o dia seguinte. Mas que se escolha melhor ainda esse dia, sem precipitações, para não se repetir o que já se conheceu. E nunca se confunda estudar e planear com desconfinar. Sendo mais claro, planear o futuro é essencial, mas desconfinar a correr, por causa dos números destes dias, será tão tentador quanto leviano. Até porque nós sabemos, os números sobem sempre mais depressa do que deixem. Citando um quase clássico, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Nós conhecemos bem a história deste ano de pandemia. Não cometeremos os mesmos erros. E temos a esperança, a esperança não, a certeza, de que se formos sensatos, o pior já passou. O primeiro-ministro de Portugal disse que a indústria portuguesa irá contribuir para o esforço coletivo acordado entre todos os Estados-membros. O objetivo central é aumentar a capacidade de produção de vacinas contra a Covid-19 na União Europeia. Relativamente à indústria, como sabe, nós reprogramamos o Portugal 2020, para além de termos criado linhas de crédito que têm apoiado a reconversão de linhas industriais para a produção dos mais diversos materiais de combate ao Covid. Isso foi particularmente visível, por exemplo, na indústria de teste relativamente à produção de máscaras, mas está também aberto, naturalmente, à indústria farmacêutica. Por outro lado, já é público, a AICEP tem vindo a trabalhar, designadamente com o município de Pereiros de Cora, para que possa rapidamente ser instalada em Portugal uma unidade fabril que terá também capacidade de produção de vacinas. Para além disso, está feito o mapeamento e comunicado às instituições europeias as capacidades diversas da nossa indústria farmacêutica para poderem colaborar nas diferentes fases de produção de uma vacina. E isso tem sido comunicado e, portanto, esperamos e temos a certeza que a nossa indústria dará o seu melhor para poder colaborar neste esforço coletivo. Em Portugal, o óleo alimentar é usado para transformar em desinfetante para eliminar o coronavírus numa fase precoce. Este é um dos projetos de empresas incubadas no Instituto Pedro Nunes para responder à pandemia. Várias empresas incubadas no Instituto Pedro Nunes, de Coimbra, decidiram adaptar-se à Covid-19 e procurar soluções que possam contribuir para o seu combate. A EcoX foi uma delas. A empresa, fundada em 2016, trabalhava na transformação de óleo alimentar usado em produtos de limpeza. Com a pandemia, decidiu direcionar o seu conhecimento para a criação de desinfetante e álcool gel. A única coisa que só ouvia falar era desinfecção, desinfecção, desinfetantes e mais desinfetantes. Inclusive, lembro perfeitamente de cenar a desinfetar ruas por esse país inteiro. Então, nós estávamos a ter dificuldades em penetrar em alguns segmentos de mercado, somente segmento mais da área profissional. E também, nesta altura, notámos um grande problema na indústria dos trigentes, que era a falta de matérias-primas. Não havia matérias-primas. Aliás, atualmente ainda também há uma certa escassez de matérias-primas. Então, o que nós pensámos foi, nós temos o know-how, e já tínhamos conhecimento destes vários anos de investigação, na transformação, na valorização do óleo alimentar usado para produtos de limpeza. Por que não utilizar já esse know-how para diversificarmos e alargarmos também os produtos desinfetantes? E foi isso que nós fizemos. Pegámos no óleo, através de um processo de biotransformação, conseguimos valorizar o óleo e agentes bioativos que têm uma capacidade, que são moléculas, que têm uma capacidade de inativar o vírus, o Covid-19, mas também outros micro-organismos, como bactérias, fungos. A STRIQ da Figueira da Foz decidiu avançar em 2019 com um produto de esterilização do ar e das superfícies para ajudar na luta contra as bactérias multiresistentes em ambiente hospitalar. Com a pandemia, redirecionaram o Pure Hybrid, à base de ultravioletas para o combate à Covid-19. O que nos distingue, vamos dizer assim, de outros equipamentos que também existem esterilização de ar, é que nós temos um equipamento só que consegue fazer esterilização de ar e de superfícies. E se combinarmos essas duas possibilidades de um equipamento só, conseguimos ter um equipamento que tenha um escoamento de ar multidirecional, esse escoamento permite chegar a todas as zonas de uma sala, na presença de seres humanos, por isso não há emissão de ultravioletas, e depois temos um segundo modo, que com as bebidas de segurança, atua para a esterilização de superfície, quando não há pessoas e animais dentro da sala. E aí conseguimos esterilizar tudo de forma a diminuir as zonas de sombra e aumentar a produtividade da máquina. Já a LaserLip lidera um projeto que desenvolve uma terapia fotodinâmica para inativar o novo coronavírus de uma pessoa infetada num estado precoce de contágio. A ideia é juntar luz, medicamento e oxigênio para eliminar por completo o vírus, onde ele normalmente está em grande quantidade no início da infecção, no nariz. A nossa tecnologia é uma tecnologia de desinfecção nasal, a zona, trata-se de um vírus respiratório, a desinfecção é pela zona do nariz, que a infecção, ou da boca, entra no nosso corpo. Numa fase muito precoce, há um grande título, isto é, há uma grande quantidade de vírus no nariz. É nessa fase que nós propomos, numa tecnologia muito não invasiva, com a conjunção de um medicamento, com a conjunção de uma fonte de luz que é aplicada em conjunção com o medicamento, por assim dizer, desinfetar e inativar o nariz, exatamente nessa altura. Portanto, em conjunção com o teste rápido que dá positivo, imediatamente fazer este tratamento, vai permitir baixar muito a carga viral, como se diz, e mesmo não deixar progredir o contágio, fazer com que a pessoa seja menos contagiosa, desde logo. E, portanto, esta é uma das situações mais evidentes que nós gostaríamos de aplicar. Outra situação é, em contexto, por exemplo, de um hospital, com uma pequena dose, para pessoas que estão em grande risco, quase preventiva, ou, por exemplo, num lar, onde nós podemos aplicar no nariz, mesmo para pessoas que não estão contaminadas, ou não estão, porventura, não se sabe se estão ou se não estão, com uma pequena dose, e ir desinfetando semana a semana. Os projetos estão em diferentes fases de desenvolvimento. Para além destas iniciativas, há outras startups incubadas no IPN, que estão a desenvolver soluções. De um amaciador para dar propriedades antivíricas à roupa a um produto para tratamento de doentes graves com o Covid-19, várias empresas de Coimbra procuram juntar o seu conhecimento e a experiência para poder ajudar a combater a pandemia. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que a União Europeia poderá prolongar até 2022 a cláusula de não aplicação das regras de disciplina financeira do Tratado Orçamental face à crise sanitária. É um tema que está em aberto e a convicção que temos é que a cláusula de exceção do não aplicação do Tratado Orçamental seguramente vai ter que ser prolongada para 2022. E também é a nossa convicção que no final deste semestre poder-se-á iniciar um debate sereno que se desenvolverá porventura em paralelo ou em conjunto com a Conferência sobre o Futuro da Europa sobre o futuro das regras orçamentais da União Europeia porque para além das lições aprendidas com esta crise há também as lições aprendidas ao longo da última década e que convém não esquecer. Em Portugal, mais de 100 pessoas concentraram-se frente ao consulado de Espanha em Lisboa em solidariedade com o rapper catalão Pablo Hazel. Esta ação de protesto terminou com a entrega de uma petição nas instalações consulares pela sua libertação. Do norte ao sul do país realizaram-se manifestações de apoio ao rapper espanhol Pablo Hazel. O músico tornou-se um símbolo da liberdade de expressão em Espanha depois de ter sido condenado a nove meses de prisão por, de acordo com a acusação, insultar as forças de ordem espanholas, glorificar o terrorismo e injuriar a monarquia. Nós entendemos, este grupo de cidadãos, que esta situação era grave demais para que não fosse nada feito em Portugal. E, portanto, quer o mundo, como já tive a oportunidade de dizer, o mundo da música, da arte e da cultura quiseram se manifestar, quiseram dar um sinal. Porque hoje é um rapper no outro lado da fronteira, amanhã pode ser aqui em Portugal. E ele não fez mais do que exprimir artisticamente opiniões que tem e acho que isso é necessário defender. Já bastimos 48 anos de fascismo. É aqui ao lado. Mas aqui, a qualquer momento pode acontecer. Nós também pertencemos a esta União Europeia. E o que é esta União Europeia? Todos nós temos que zelar uns pelos outros. Acima de tudo, encontramos-nos nós no espaço europeu, sendo europeístas. Também no Porto, a principal preocupação dos cerca de 50 manifestantes foi que as limitações à liberdade de expressão ultrapassem fronteiras. Sendo nós vizinhos de Espanha, temos de ter também a consciência que somos, mais do que portugueses neste momento, somos europeus. Somos cidadãos do mundo, internacionalistas e progressistas. E temos de estar ao lado daqueles que estão a ser privados da sua liberdade de expressão, acima de tudo, de um músico que tenta apenas e só fazer cultura e apresentar a sua arte, seja ela feita da maneira que for. Não podemos censurar os artistas e a cultura e a música que agora com a pandemia está cada vez mais numa caixinha. Nós temos mesmo que dar voz aos nossos artistas e à cultura e não nos podemos deixar ficar pela luta que passa nos países ao nosso lado. Devemos estar atentos às pessoas mais intolerantes. Devemos estar muito atentos às pessoas que expressam abertamente a sua tolerância e devemos, da forma mais educada, informada e fundamentada possível, fazer ver essas pessoas e principalmente as pessoas que essas pessoas podem influenciar, que esse não é o caminho. Devemos trabalhar para uma sociedade aberta e mais justa. Pablo Acel foi condenado por atos que remontam a 2014 e 2016 quando publicou uma canção e dezenas de mensagens nas redes sociais em que acusava as forças de ordens espanholas de tortura e homicídio e insultou a coroa. Em Portugal, os produtores de leite manifestaram-se na Avenida dos Aliados, no Porto. Colocaram 200 pares de botas dos trabalhadores no chão em representação das 200 vacarias que fecharam no último ano no país. Um protesto silencioso, sem multidões, mas com 200 pares de botas que simbolizam os 200 produtores de leite que fecharam as portas só em 2020. Os representantes do setor lembram que depois do encerramento, dificilmente um produtor de leite volta à atividade. Temos 200 vacarias que fecharam a atividade. Não falámos de 200 pessoas, porque essas vacarias têm funcionários. Essas vacarias têm um conjunto de fornecedores. E, portanto, se as coisas continuarem assim, certamente este ano poderão fechar mais 200, 300. O Portugal é alto ou suficiente em termos de produção de leite. Importa produto acabado, mas é alto ou suficiente em termos de produção de leite. E que, no fundo, uma exploração de leite fechando nunca mais abre, porque o investimento é de tal forma descomunal que as pessoas não estão para isso. A Associação dos Produtores de Leite de Portugal acusa o Ministério da Agricultura de desrespeito pelos profissionais ao relativizar a necessidade de apoios que reivindicam há 11 anos. O Ministério da Agricultura é muito bom a comunicar. E, infelizmente, a opinião pública, a ideia que tem é que nós, agricultores, queremos apoios. Eu, e qualquer produtor de leite, abdico dos apoios desde que nos paguem um preço justo. Os apoios são a mais-valia para o consumidor. São os apoios que nós recebemos que nos permitem, ao final do ano, equilibrar as contas e conseguirmos produzir ao preço que produzimos, sendo abaixo do custo de produção. Daí que sentimos que é necessário que o Ministério da Agricultura tenha mais peso, mais empenho em defender, de facto, esta necessidade que nós temos de receber apoios para conseguirmos equilibrar as contas no final do ano. Dados da APROLEP indicam que, em 2020, depois de se perder 200 produtores de leite, restam apenas 4 mil agricultores no setor leiteiro em Portugal. O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Portugal alertou para a existência de motoristas a trabalhar quase 17 horas por dia para subsistirem. Defende que as comissões deviam ser isentas de impostos. O nosso caderno reivindicativo tem 14 pontos, mas nós, neste momento, entendemos que é extremamente urgente resolver três situações. A primeira prende-se com o tarifário e com os custos de atividade. Nós já tivemos uma reunião na OMT, onde apresentámos documentação que justifica que, de facto, os preços que estão a ser praticados pelas plataformas não respeitam os custos de atividade que os parceiros têm. Portanto, é necessário retificar esta situação. A outra situação é o início da atividade. O início da atividade tem que ser considerado a partir do momento em que o motorista recebe o trabalho e não a partir do momento em que o cliente entra no carro. Porque há situações muito diferentes. Porque o trabalhador, muitas vezes, tem que se deslocar 5, 10 quilómetros para ir buscar o cliente e este trajeto não está a ser pago. Portanto, a própria Lei nº 45 de 2018 define que o trabalho inicia-se com a pretensão do cliente àquela deslocação. E, por outro lado, em relação às comissões atribuídas aos turistas, nós entendemos que estas comissões têm que ser isentas de impostos. Portanto, são estas três questões, neste momento, que nós entendemos fundamentais para que este setor da atividade subsista na situação atual. Senão, muitos dos parceiros e muitos dos motoristas ficarão sem emprego e parceiros ficarão, naturalmente, sem atividade. Uma das principais preocupações nossas prende-se também com a ausência de regulamentação coletiva de trabalho, de alguma forma defenda os trabalhadores deste setor. Em relação ao horário de trabalho, as pessoas, neste momento, para subsistirem, trabalham 15, 16, 17 horas. Portanto, isto não se compadece, até porque a lei define que o período máximo de trabalho semanal sejam de 40 horas. Portanto, mas, de 40 horas, os três trabalhadores, hoje, na situação pandémica em que estamos, se trabalhassem apenas 8 horas por dia, não tinham como subsistir. Portanto, esta duração da hora de trabalho é largamente suplantada neste momento. A secretária-geral da CGTP de Portugal defendeu que o país não pode ficar submetido às restrições da Comissão Europeia em relação aos apoios para fazer face à crise. A chamada bazuca, que agora já é vitamina, pronto, já alterou um bocadinho a nomenclatura. Mas a verdade é que nós sabemos que os fundos que estão a ser colocados pela União Europeia para os Estados poderem, supostamente, recuperar, são sujeitos a condicionalismos, a condicionalidades, a imposições e a restrições. Ora, isto não é admissível. O Governo tem que decidir aquilo que é necessário para o país, para o desenvolvimento do país, não pode ficar submetido a estas restrições que nos são impostas. Já estão a dizer que os fundos poderão não poder ser aplicados num conjunto de áreas que são necessárias e imprescindíveis. Ora, isto não pode ser, por isso é que a CGTP, os trabalhadores, exigem a mudança da política, a mudança destas opções de submissão a prioridades que não são as que servem os interesses do país e dos trabalhadores e do povo. Tivemos 2020 com um milhão e meio de trabalhadores que tiveram corte no seu salário. Tivemos, estamos a ter o aumento do desemprego. Não foi garantido a manutenção dos postos de trabalho de todos os trabalhadores. Os trabalhadores com vínculos precários estão numa situação de grande dificuldade porque quase todos foram despedidos dos seus postos de trabalho. O governo português criou um programa denominado Interior Mais e Liliana Moreira é uma beneficiária do programa. Vamos, em seguida, acompanhar reportagens sobre este projeto. Após a pandemia de Covid-19 travar o seu estágio profissional, Liliana Moreira, 24 anos, aproveitou uma nova oferta de trabalho para trocar a cidade de Trofa por Castelo Branco. Saiu do litoral para o interior, aproveitando os incentivos da medida Emprego Interior Mais do programa Trabalhar no Interior, lançado pelo governo em 2020, tendo como objetivo, isso mesmo, fixar pessoas no interior do país. O apoio ajudou, mas a oferta de emprego era muito ambiciosa e então, essa foi a principal razão. Mas claro que o apoio depois veio dar todo um outro suporte e um incentivo ainda maior. Aconselho a outras pessoas de virem para o interior ao abrigo desse programa? Aconselho, porque as empresas aqui estão preparadas para valorizar os jovens com graus académicos e o apoio é uma mais-valia e há muitas oportunidades, é só as pessoas virem para cá porque têm todo o potencial para evoluir profissionalmente. Agora, técnica de laboratório do Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo Branco diz-se contente por ter aceitado o desafio soube da medida de apoio através de uma amiga e não perdeu tempo. Eu achei muito engraçado quando cheguei cá a Castelo Branco porque já é uma cidade bastante desenvolvida, tem todas as acessibilidades como uma cidade do norte, só que tem uma coisa ainda melhor que é andamos 10 minutinhos e temos o contacto com a natureza e com o campo puro. Ajuda a equilibrar a asafima do dia-a-dia do trabalho com o relaxamento que depois podemos tirar nas caminhadas. E é para ficar, definitivamente? Enquanto puder, sim, porque estou a gostar muito desta experiência. Em Portugal, há dois anos e meio, o engenheiro civil brasileiro de 41 anos, Michel Oliveira, veio para fazer um mestrado, mas acabou por receber uma oferta de emprego na sua área e ficou por Palmela. Uma nova oferta de trabalho encaminhou-o para Elvas, onde vive há oito meses com a mulher e o filho. Foi através de uma pesquisa casual no site do Instituto de Emprego que descobriram a medida de apoio onde se enquadravam os dois. É um incentivo bom que o governo dá, porque tanto eu como minha esposa ganhamos esse incentivo. Eu, por estar trabalhando em Elvas, que vim deslocado, e ela também veio deslocada e ela também trabalha aqui em Elvas. Para mim, foi essencial esse incentivo. Eu consegui dobrar a minha esposa, que é uma pessoa totalmente focada em cidade grande. Eu acho que esse programa é importante justamente para testar as pessoas. Ficam focadas muito só em capital, em cidades grandes. Eu acho que um incentivo desse faz a pessoa refletir melhor e ver a qualidade de vida que tem o interior. Eu pretendia ficar em Elvas. Se não fosse em Elvas, é uma cidade como Elvas. Só tem enriquecer aqui. Enriquecer mesmo. Profissionalmente, socialmente, tudo. Criada em 2020, a medida Emprego Interior Mais recebeu até o final de dezembro um total de 207 candidaturas que correspondem a 740 pessoas, incluindo o agregado familiar dos candidatos. Este ano, estão já aprovadas 77 propostas. São mais 222 os que beneficiam deste apoio, com um valor inicial de 2.600 euros para a pessoa, que poderá chegar até aos 4.827 euros em função das despesas associadas aos transportes e às mudanças, foram já atribuídos no total 230 mil euros para ajudar a repovar o interior do país. Em Cabo Verde, um tubarão, polvo, golfinhos, peixes, entre muitas outras referências ao fundo do mar, dão nova cora a fachadas de 13 cajas numa localidade piscatória. A iniciativa visa retratar o percurso do navegador francês Jacques Costel. Podia ser só mais uma localidade piscatória como tantas outras existem no mundo, mas Porto Mosquito em Cabo Verde está a transformar-se numa zona turística graças às pinturas que aos poucos vão ocupando todas as casas de quem aqui mora. Para já, 13 fachadas retratam o percurso do navegador francês Jacques Costel. O projeto é da Associação Lantuna e o primeiro mural foi pintado em 2018 para sensibilizar as pessoas sobre a conservação das aves marinhas em Porto Mosquito. E daí nasceu essa ideia de agarrar numa figura internacional que esteve na Baía do Inferno em 1948 juntamente com o biólogo Teodor Monod e o físico Augusto Picard e daí surgiu essa ideia de sensibilizar a comunidade e tornar também a aldeia do Porto Mosquito numa referência turística. Através da arte é possível sensibilizar as pessoas de uma forma célebre e eficaz. E o projeto tem contado com a participação de artistas nacionais nomeadamente o Hélder Cagdoso o Tutu Souza o Admiro Inocenso e o Caia. E em parceria com a Embaixada de França apresentamos o projeto Jacques-Yves Costel e foram pintados 13 murais retratando a experiência do Costel e dos seus companheiros em 1948 e também as vivências locais. Jacques-Yves Costel foi um oficial da Marinha Francesa mundialmente conhecido pelas suas viagens de pesquisa a bordo do Calypso um navio francês de pesquisa hidrográficas. Costel lutou pela conservação do meio marinho tal como agora faz a Lantuna mas também a população que aqui vive. Esses últimos murais foram feitos durante uma semana e durante esse tempo houve uma grande participação da comunidade local enquanto os artistas estavam a pintar as pessoas estavam à frente a ver a dar opinião e sempre acompanhar e também agradecer o trabalho que foi feito. E já há uma grande aderência da comunidade local as pessoas todas basicamente querem ter pinturas nas suas casas de momento não temos essas condições financeiras para o fazer mas à medida que formos desenvolvendo parcerias e obtendo recursos mais casas serão pintadas porque é um atrativo. A pintura fica bonita a minha lacha é mais fica direito ficamos as feitas ficamos a obrigar mas fica bonito. Para o futuro o objetivo é continuar a pintar mais casas nesta aldeia tudo para colocar Porto Mosquito nas bocas do mundo. Portanto o projeto não para por aqui é para continuar é um projeto vivo que como já disse anteriormente vai avançando à medida que a Lantuna conseguir mais recursos financeiros porque o nosso intuito é transformar essa localidade que antes de começarmos a trabalhar aqui as pessoas sentiam um bocado isoladas portanto é contribuir também para a autoestima da comunidade mostrar que além de ser uma zona pescatória antigamente esquecida mas que tem o seu valor turístico e também fazer relembrar a história de Cabo Verde. Foram as informações ajudadas nesta edição até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto